Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanios Light. É isso aí, meus amigos, estamos aqui no modo Light hoje, cara. Vamos falar de Mortal Kombat aqui. Light e Mortal Kombat são duas coisas que não combinam, é meio contraditório esse sentido aí, né, Alanios? Só um pouquinho. Porque Mortal Kombat, ele é pesado, entendeu? Não é nada de Light, não. Ele é gorduroso mesmo. Bora, deixa eu que eu diga. Caralho, velho! E é isso aí, meus amigos! Hoje vamos falar aqui de uma coisa bastante nostálgica pra nós, cara, que são os minigames de Mortal Kombat aqui, entendeu? A gente não tem nenhum hoje no Mortal Kombat 11, que eles decidiram ir pra outros caminhos ali no jogo, mas, cara, os minigames moram nos nossos corações. A gente vai citar alguns aqui que a gente gostaria muito que voltasse, seja em franquias futuras ou seja em um jogo à parte aí do Mortal Kombat, sei lá, se eles vão fazer algo do tipo algum dia, mas que a gente gostaria muito que retornasse. Mas antes de a gente continuar gostando de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios, aproveitar que você está aí com sua faceta real, né, cara, de xangão. Pegue uma alma light e comece falando aí sobre o primeiro minigame que você gostaria de ver de volta em uma franquia futura. Eu vou começar trazendo aí o Mortal Kombat. Eu sempre achei interessante a ideia do Mario Kart, mas eu nunca tinha imaginado que isso um dia aconteceria no Mortal Kombat. Eu acho que ninguém imaginava, viu, cara? Exatamente. E quando eu vi, no primeiro momento, eu vou ser sincero, eu fiquei com um pouco de preconceito e nem aproveitei muito. Mas pensando a respeito disso hoje, principalmente por conta do estresse que a gente acaba passando na liga e tudo mais, seria algo que poderia prender a gente ainda mais no jogo. Por quê? Porque a gente vai lá, vai pra liga, depois vai lá, entra no minigame ali do Mortal Kombat, dá aquela jogada, dá aquela brincada ali, aquela relaxada e depois volta pra jogar de novo. É um meio alternativo pro cara se divertir e ter ali um jogo de corrida e tal, com essa ideia do Mortal Kombat e às vezes até um pouco melhorada ali, utilizando aquilo que o Mortal Kombat tem de melhor nessa ideia que surge lá no Mario Kart. Meu, eu acho que seria muito bom. Pois é, cara. É uma coisa que eu acho que seria muito legal também, porque assim, o Mortal Kombat, eu também tive um pouquinho de preconceito, assim, como o Alanius, mas eu cheguei a experimentá-lo, assim, por algum tempo, entendeu? Eu cheguei ali, depois que eu tava um pouco cansado de jogar ali modo arcade, jogar o modo conco e tudo mais, eu ia um pouco lá no minigame, poder brincar um tiquinho. Cara, é bem divertido o Mortal Kombat, entendeu? Apesar de ser uma cópia do Mario Kart, vamos dizer assim, né, porque é exatamente os mesmos conceitos, mas ele tem ali a cara do Mortal Kombat, né? Cada personagenzinho ali que você utiliza, cada lutador do game que tem o seu kart, ele tem o seu poder específico, né, que você tinha que pegar uma estrelinha pra você poder carregá-lo. E era legal, Alanius, que quando você trombava no muro, tal qual o Mortal Kombat é, né, a violência também imperava naquele joguinho do Mortal Kombat ali. Dava aquela batida na parede, aí voava o Grozzelli, aí falava Fatality quando você batia na parede. Era bem divertido, entendeu? Porque eles pegaram um jogo que a gente conhece muito, que tá dos nossos corações, que é o Mario Kart, e fizeram ele toda a cara do Mortal Kombat. Eu tenho que dizer que é um negócio bem divertido, apesar de ser uma cópia, entendeu? Assim, uma coisa que eles quiseram fazer, só pra poder botar ali dentro e divertir a galera. Mas esse conceito que o Alanius falou, realmente seria uma coisa muito interessante, de você, tipo, desviar um pouquinho sua cabeça ali e se divertir dentro do Mortal Kombat, um recurso que ele te dá ali, que não te cause tanto estresse, entendeu? Manda aí, Caio, qual que é a sua indicação? Vamos lá, meus amigos. Então, eu tava revendo aqui os minigames, cara, relembrando tudo que eles já fizeram. E eu lembrei de um aqui, cara, que eu me divertia bastante no Mortal Kombat 9, que eles implementaram ali, que é o Test Your Luck. E por que ele era bem divertido, entendeu? Ele não modificava muito as coisas, e não. Eram dois personagens ali pra poder lutar uns contra os outros, mas tinha um porém. Eles colocavam umas caixinhas, assim, como se fossem aqueles jogos de cassino e tudo mais, que ficava rolando ali, e era na sorte, cara. Eram os modificadores, né, como a gente conhece hoje no Mortal Kombat 11, existia no Mortal Kombat 10 também. Nesse Test Your Luck, tinha esses modificadores, que eram sorteados ali na hora, entendeu? Pros dois oponentes. Só que assim, o que saía não era pros dois. Às vezes saía pros dois, às vezes saía pro da direita, às vezes saía pro da esquerda. E essas opções, cara, eram variadas. Tinha desde você lutar sem os braços, você ficar sem defesa, você não poder pular, você paralisar depois de um combo, os HP já começarem lá com um fiapinho já, cara, quem der o primeiro golpe ganha. Você perder mais dano depois de uns golpes que você toma. Então assim, eram diversas opções, cara. Esse de lutar sem braço, mano, lutar sem cabeça, é muito louco, cara, é muito divertido. E esse tipo de coisa pra você jogar com um amigo, cara, eu acho que seria bem bacana, assim, sabe? A zoeira começa na hora que começa a ter o sorteio, né? Isso é bem divertido mesmo ali. Mesmo porque não tem nem por que ficar cabreiro, você já sabe que você tá na desvantagem e tal, é só o cara chegar lá e moer você, dependendo da sua sorte. Não tem nem do que reclamar, é só brincar mesmo, é só zoar. É um negócio que eu acho bem divertido mesmo pro multiplayer ali. E eu lembro de uma vez que eu fui jogar e caiu a opção de ganhar a luta no X-Ray. Ficava aquele terror, assim, porque enchi o X-Ray e acabou a luta. Quem acertou a primeira, eu levo, entendeu? Esse tipo de coisa, assim, dá uma mecânica completamente diferente pro jogo. Você tira aquele excesso de seriedade que você acaba criando ali dentro da luta e tal, traz o negócio mais pro lado da zoeira, pra questão de brincar mesmo só, sabe? Sem o lance da competitividade acirrada ali. Era uma coisa que se tivesse no Mortal Kombat 11 também, ia ser bem legal, cara. Eu ia fazer diversos vídeos com o Alanis nesse negócio, nesse modo. Mas é isso aí, Alanis. Vamos lá pra sua próxima indicação de minigame, meu amigo. Bom, minha próxima indicação é o Puzzle Combat. Por que Puzzle Combat, Alanis? Porque eu gosto de Tetris. Simples assim, né? Eu gosto pra caramba da ideia de Puzzle Fighter, sabe? Eu acho que trazer essa ideia pro Mortal Kombat ali, não importa se tá copiando ideia. Aí já copiaram do Mario Kart, traz de volta o Puzzle também. É legal um Tetris ali com os carinhas se batendo, sabe? Junta um monte de pedra ali e dá Fatality, e aí atrapalha o oponente ali pra fazer as jogadas dele. Eu acho que esse tipo de minigame, ele acrescenta bastante pro jogo. É uma coisa que eu acho muito divertida. Não tenho nem muito argumento pra tentar me justificar. É um gosto pessoal mesmo. Eu gosto de Tetris e acho que tem um Puzzle Fighter versão Mortal Kombat dentro ali e ia funcionar muito, ia ser super legal. Eu acho que eles tentaram ser o mais criativos possível ali, porque sim, é basicamente um Tetris, como o Alanis falou, mas à medida que você junta diversos blocos de uma mesma cor, aqueles bonequinhos que estão lá embaixo se movendo, é legal você ver eles se movendo ali, né? Porque é bonitinho, né, cara? É fofinho, vamos dizer assim, gente. Aí, cara, quando você junta determinados blocos lá, ele vai dar um poder especial, cada um tem o seu, né? No oponente, que é o outro bonequinho que tá na frente dele, aí, como o Alanis disse, atrapalha o jogo do outro cara, e assim vai, cara. É muito divertido, entendeu? Então, quem fizer a jogada mais inteligente jogando aí, vai conseguir uma vantagem sobre o seu oponente. Isso é uma coisa bem legal, entendeu? Diferente do Tetris, que era basicamente juntar blocos, entendeu? Eles foram um pouco mais além pra poder implementar essas ideias ali, pra poder ser um negócio ainda mais divertido. Eu acho que foi uma boa adição, e que realmente seria uma coisa mais relaxante também pro Mortal Kombat aí, pra gente poder jogar com um amigo, e até fazer vídeos zoeiros em cima disso. E vamos aqui para a nossa última indicação, meus amigos, que é dois pra cada aqui que a gente tá citando, entendeu? Que a gente gostaria muito que voltasse. E o meu último aqui, Alanis, é um que muita gente conhece, que foi implementado lá no Mortal Kombat 1, que é o nosso querido Test Your Might, cara. E por que eu tô trazendo o Test Your Might, sendo que tem outros minigames aí bem mais elaborados, entendeu? Porque assim, o Test Your Might, eu gostava muito dele no Mortal Kombat 1, entendeu? Era uma coisa que quando eu vi, eu falei, caramba, mano, que legal! Passava ali duas, três lutas, aí tinha o Test Your Might, pra poder quebrar aquela madeirinha lá. Tá certo que era um estraga-controles naquela época, entendeu? Porque você tinha que esmagar os botões dele, pra você poder fazer as coisas. Mas assim, eu acho que seria uma coisa bacana se eles voltassem com isso. Eu até tava conversando com o Alanis aqui, ele comentou, e eu realmente concordo com isso também, é que eles poderiam colocar nessas torres clássicas que tem no Mortal Kombat 11, por exemplo, a cada duas, três lutas ali, igual eles faziam no primeiro, trazer um Test Your Might ali, cara. Aí eles poderiam incrementar de alguma forma, pra poder ficar mais divertido aí, entendeu? Pra você dar uma respirada ali de uma luta pra outra, principalmente se você estiver jogando no hard. Então assim, o Test Your Might é um minigame que eu sinto muita falta, muito mais pela nostalgia também. No jogo de luta, é difícil você trabalhar a sensação de progressão dentro do jogo, de uma forma que realmente faça com que o jogador perceba ali, de uma forma empolgante, que ele tá progredindo. No Mortal Kombat, ele tem uma progressão, no geral, nas versões mais antigas, era muito melhor trabalhada. Você tinha a torre, e aí chegava no momento ali da torre, você tinha o bônus. Quando você chega no bônus, você não tá contando quando os personagens já ganhou, entendeu? Então quando você chega no bônus, você sabe que você avançou alguma coisa. Depois do bônus, volta algumas lutas, e aí ele vinha pro Mirror Match. É outra marcação onde você percebe o seu progresso. E depois ele começava pras lutas em dupla. É onde você percebe que você tá perto do fim. Então essa sensação, ela cria essa empolgação, e essa vontade de continuar jogando. Aquilo que anima você na hora que você tá jogando no arcade, fazendo uma torre, é perceber esse progresso de uma forma clara. Se você faz uma torre sem bônus, sem nenhuma marcação clara, a torre acaba, em um certo momento, ficando monótono. Você perde essa empolgação, né, que esses marcos de bônus trazem que são marcos de progresso dentro da torre. Então um dos motivos que eu gostaria muito do Test Armite dentro da torre é exatamente essa sensação de progressão. Seria uma coisa bem legal mesmo aí. Eles poderiam voltar com isso, cara, em edições futuras do Mortal Kombat aí, porque realmente, todo esse foco em progressão, eles colocaram em outros tipos de menus, como a própria Liga de Combate, entendeu? Que agora você tem ali as recompensas conforme você joga pra você poder conseguir. Só que ali, é muito estressante, cara. Não é uma coisa que te tira dali, igual o Test Armite fazia, pra você dar uma respirada, dar uma aliviada, fazer um minigamezinho rápido ali e tal, pra daí depois você continuar. Não, a Liga é pauleira o tempo inteiro e você tem a pressão de chegar num determinado nível pra você conseguir aquela skin ou aquela gear, ou se você quer, entendeu? Antes do tempo acabar. É bem mais estressante, apesar de ter suas recompensas. Mas então é isso, minha gente. Esses são os minigames aí que a gente gostaria muito que aparecessem novamente em edições futuras ou num jogo spin-off se a Netherrealm decidir fazer alguma coisa desse tipo algum dia, né? O Ed Boon mesmo já mandou uma ideia desse tipo aí. Só não sei se ele vai levar isso pra frente. E agora a gente gostaria de saber de vocês, queridos espectadores que estão assistindo agora, o que vocês acham de tudo isso aí? Quais os minigames vocês mais gostam? Quais vocês gostariam que voltassem em edições futuras? Se se encaixaria no Mortal Kombat 11? A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós estamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, seu Deus molhado na poupinha esquerda e direita de canal de vocês. Até mais. Famos! Famos!